Bom dia, meu nome é Vitor Vasconcelos, estou aqui com vocês para passar algumas atividades que nós vamos fazer, umas atividades práticas sobre águas superficiais e subterrâneas, na disciplina de estudo do meio físico, que estão ministrando a professora Elisângela Cátia do Nascimento. Nós vamos fazer uma pequena atividade sobre delimitação de bacias hidrográficas, vamos fazer uma outra atividade sobre ocupação de vales fluviais, outra sobre contaminação das águas e, no fim, nós vamos fazer um estudo de caso sobre inundações. Então, na parte relacionada à bacia hidrográfica, nós já vimos em aula, mas eu vou repassar os conceitos aqui para vocês, para vocês que lembrarem. Então, nós temos aí nessa figura uma bacia hidrográfica com um exultório, que é o alto-leno. Quando ela cai em outro rio, a gente costuma chamar de exultório, quando ela cai no mar, chamamos de fossa. E a ideia e o conceito de bacia hidrográfica é que toda água que cai dentro dessa delimitação hidrográfica, ela sempre vai drenar para o rio, para o curso d'água que está passando aqui embaixo. Se ela cair para fora dessa linha que é o divisor de águas, ela vai cair para outra bacia hidrográfica. Toda área fora da bacia hidrográfica sempre considera como uma outra bacia hidrográfica, diferente. Então, aqui nós temos duas bacias hidrográficas e o divisor de água. Então, se a água cai para um lado, ela drenar para cá. Se a água cai para o outro lado, ela drenar para cá. Quando nós vemos aqui um mapa topográfico com os curvos de nível e a hidrografia, nós também conseguimos delimitar bem a bacia hidrográfica. Então, nós vemos aqui que nós temos um rio passando aqui embaixo, abaixo de 900 metros, acima do nível do mar. A gente tem a cota de cá 900, 900 aqui. E quando vai passando aqui, seguindo a vertente, onde tem outros rios afluentes desse rio principal, vai aumentando a equilibridade. A gente tem aqui 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150. E a ideia do divisor de água é sempre tentar ligar os topos dos morros. Então, aqui a gente tem um cume aqui, um outro cume aqui. Então, nós ligaríamos aqui. Por quê? Se a água cai para cá, seria essa ideia de cá. Nós vamos ligar os cumes, porque se a água cai para cá, ela cai para esse rio. Se a água cai para cá, ela vai para outra bacia hidrográfica, onde tem essas outras nascentes aqui. Aqui, nós podemos pensar assim, nós temos dois padrões que são praticamente idênticos, né? De um V invertido, né? Dessa curva de nível, mas é um vale ou é uma montanha? Nesse do lado esquerdo, é um vale. Do lado de cá é uma montanha. Por quê? O vale, nós vemos aqui, tem a parte mais alta, 800. Aí, a curva interna, 750, está diminuindo. 700, 650. Vocês estão vendo que ele está fazendo assim, né? Caindo, né? Uma cúmia, né? Assim. E a água vai seguindo. Isso fica com esse padrão de bem investido, porque se vocês olharem aqui tridimensionalmente, a linha de mesmo, uma altitude, quando ela vai passando dentro da calha, ela acaba fazendo essa voltinha aqui para trás. E aí, vai causar, né? Vai fazer esse padrão aqui na curva de nível, que a gente está vendo aqui do lado. Na montanha, embora seja o mesmo formato do de cá, o que nós estamos vendo, olha a numeração das curvas de nível. 650, 700, 750, 800, aí aqui vai 150. Vocês estão vendo que ela está subindo? Aqui? Porque está escalando uma montanha, né? E aí, o nosso padrãozinho de V invertido vai ser assim. Se a água cai do lado de cá, ela vem para cá. Se a água cai do lado de cá, ela vem para cá. Então, o V invertido, ele vai separar a água mesmo, né? Vai ser uma crista que vai ir separando a água para um lado e para o outro. Então, sempre que vocês olharem as curvas de nível, eles tentam olhar os valores, né? Que estão escritos em cada curva, porque isso vai ser relevante para vocês interpretarem também, não só a forma, né? Mas também os números que estão escritos nas curvas de nível, para vocês terem essas ideias. Então, olhando para essa figura em três dimensões, né? Vocês conseguem imaginar por onde que passa o divisor de águas dessas duas bacias, né? Uma com a introdutória aqui, outra com a introdutória aqui. Vou dar um tempinho para vocês imaginarem mentalmente, tentarem seguir aí os rumes da bacia e imaginar, né, na mente de vocês, onde que estariam os divisores de água. Vocês conseguiram imaginar? Então, ótimo. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Então, a gente tem a primeira, passando aqui, e a segunda. Essa linha aqui no meio é o divisor de água entre as duas bacias. Caiu chuva para cá, vem para cá. Caiu chuva de cá, gotinha, vem para cá. Isso funciona. No mapa topográfico vai seguir essa mesma ideia, só que agora com aqueles padrões do meio invertido que eu tinha explicado para vocês. e aí nós vemos que nós temos esse padrãozinho de V invertido seguindo a calha do rio. Essa de cá e essa de cá e aí vai seguindo para cá. Então, vocês estão vendo, né, que está sempre fazendo essa indicaçãozinha. Mas, também, no divisor de água, nós temos também o Vzinho, só que na outra direção inversa. Então, aqui está para cima, aqui está para baixo. Então, isso ajuda a delimitar também. Porque nessa parte de cá é porque o vale está fazendo assim. Então, a gente tem esse Vzinho. Só que é um V, o vale está fazendo assim, mas está aumentando, né, de curva em curva. E aqui no alto, ele está passando pelo topo do morro. O divisor de água sempre vai passar pelo topo dos morros também. Então, esse aqui é o padrão, né, que vocês vão procurar seguir na atividade. Então, vamos começar treinando mentalmente aqui com vocês para fazer um teste. Nós temos aqui um exutório em amarelo. E aí, vocês vão... Eu vou pedir para vocês pensarem agora mentalmente. Por onde que vai passar o divisor de água dessa bacia hidrográfica? Então, dá uns segundinhos para vocês pensarem. Vou dar uma dica para vocês. Tentem seguir, né, a... Ver em que direção estão aí os Vzinhos da hidrografia e tentem achar o divisor de água no Vzinho, né, na direção contrária. E pensando que, normalmente, o divisor de água sempre vai entrar perpendicular à curva de nível também, tá? E aí, vocês tentam ligar também os topos dos morros e tudo. Conseguiram pensar? Então, eu vou colocar aqui a resposta para vocês e ver se vocês imaginaram correto. Então, essa é a nossa atividade para ser feita. A primeira figura que vocês têm é de uma folha topográfica com as curvas de nível. E está passando, né, um riachinho aqui embaixo, em azul. E aqui está marcado em vermelho exutório. Então, é para vocês marcarem o divisor de água delimitando a bacia hidrográfica desse rio, certo? Então, pensando naquela coisa, seguindo, tentando bater sempre paralelo, as curvas de... Não, desculpa, perpendicular às curvas de nível. Tentando seguir, né, os Vzinhos, os topos do morro, delimitar para onde que vai água para um lado, vai água para o outro. E o que vocês fazem aí, certo? Então, tem essas folhas tanto no link na descrição do vídeo, quanto no ambiente virtual de aprendizagem também, para vocês usarem, tá? A outra também é um pouco mais complexa, mas é a mesma ideia. Nós temos aqui uma folha topográfica real também, onde tem dois cânions, né? O Betendorf, que é esse ticá que tem o exutório aqui, ele já está marcado o divisor de água dele com essas linhas vermelhas aqui, para vocês terem uma ideia, né, se inspirarem. E agora vocês vão desenhar o divisor de água do Garvin Canyon, que é o que começa aqui o exutório, e aqui é o riachinho, né, do Garvin Canyon, para vocês delimitarem o divisor de água dele também. E aí vocês vão, né, seguindo os Vzinhos, os divisores de água, ver para onde é que a água vai para cá, para lá, e delimita a bacia hidrográfica dele também, tá? Essa é a nossa atividade 1, essas duas cartas topográficas, para vocês delimitarem essas duas bacias hidrográficas. A atividade 2 é sobre vales fluviais, nós temos essa paisagem de diversos níveis planos no entorno de um rio, e eles têm nomes, né, banco superior, banco do meio, área inferior, leito, e a ideia é vocês escolherem qual seria o melhor lugar para fazer uma plantação e também para construir a casa de vocês. Então tem na folha da atividade uma descrição sobre cada um desses três níveis, qual é que é o solo, como que é a questão da água, o que tem na paisagem, e para vocês tentarem interpretar essa paisagem e fazer essas escolhas para vocês. Esse é o primeiro momento da atividade, então vocês vão lá e escolhem onde vocês querem primeiro. Depois vem a segunda parte da atividade, onde vocês têm um perfil, que é um perfil que é correspondente a essa parte da paisagem, e ele tem aqui tanto a profundidade, a informação da profundidade, quanto da largura do canal principal e do primeiro nível, né, que é o da área inferior até o banco do meio. E aí é para vocês calcularem, primeiro, a área transversal, que seria justamente largura versus profundidade de cada um desses compartimentos, esse primeiro compartimento aqui, e o segundo compartimento que é o da área inferior aqui até chegar no banco do meio, e o texto dá para vocês a vazão, né, que seria o necessário, qual que é a velocidade da água, né, aqui que é o de cá, a velocidade do fluxo, então tendo a velocidade do fluxo, tendo a área transversal, você consegue chegar na vazão, porque qual que é a vazão do rio que precisa para esse canal de cá escoar para a área inferior, ou para encher a área inferior toda e escoar para o banco do meio. Então, para vocês fazerem esses cálculos, usando essas formulazinhas aqui simples, para vocês saberem quanto de vazão que precisa, né, e aí calculando a vazão que precisa, vocês têm esse gráfico aqui, que ele fala assim, para essa vazão, por exemplo, vazão de 30, aí vocês vão seguindo aqui na linha horizontal, vamos supor que vocês calcularem dessa vazão de 30, não estou falando que vai dar, mas supõem que deu, aí vocês vão fazer uma linha aqui horizontal até cruzar a linha do gráfico, e aí vocês vão descer aqui para a linha horizontal, então vocês vêm da vertical, chegou na linha, desce para a horizontal, chegou aqui, ó, 90%, significa que tem 90% de chance de que o rio vai chegar pelo menos 30 metros cúbicos por segundo de vazão todo ano. Se for uma vazão mais alta, aí, por exemplo, 100%, aí vai estar aqui próximo de 50%, e aí é para vocês, é, fazer, ver qual que é a vazão suficiente para transbordar o leito, quanto que, qual frequentemente isso acontece todo ano, e depois para sair da área inferior para a área, para o banco do meio, quando que precisa, qual que é a porcentagem de chance de isso acontecer todo ano também. E aí, com isso, com essas duas informações, é para vocês reavaliarem se vocês escolheram um bom lugar para a plantação, para a casa de vocês, ou se, na verdade, era melhor relocar para outro lugar, aí vocês explicam qual que é o lugar que vocês acham que é melhor para relocar essa escolha, né, do lugar que vocês vão fazer a fazendinha de vocês, onde vocês vão morar, tá bom? Então, essa é a nossa atividade 2. Nós temos a atividade 3, então, que é uma atividade sobre contaminação das águas. Então, nós temos, né, nesse bloco diagrama, tanto o trajeto dos rios superficiais, quanto as camadas de rochas geológicas também, e o solo. E nós temos uma informaçãozinha sobre cada uma das camadas aqui, falando quais que são permeáveis, quais que não são permeáveis, para vocês pensarem naquela questão dos aquíferos, né, e dos aquífugos, né, que são os impermeáveis, ou aquitados, né, que são meio do caminho, né, são pouco permeáveis, para vocês pensarem por onde que a água vai circular, de modo de vista subterrâneo, onde que ela vai sair nas nascentes. Então, primeiro passo é vocês entenderem, né, essa dinâmica da circulação de água superficial e subterrânea. Então, para onde que as águas são fluindo, para onde que se chove, a água escorre, onde que infiltra, né, para seguir pelo solo, para as rochas. E tem uma informaçãozinha de alguns postos que foram furados, e a elevação deles, né, também, da água, né, a elevação da água em relação a eles, para vocês pensarem nessa coisa, assim, que a água sempre vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo, tanto também, provavelmente, a água subterrânea também vai tender a seguir essa mesma articulação topográfica também, né, do ponto mais alto para o ponto mais baixo, só que por baixo da terra, e aí vocês podem pensar nisso também. E vocês vão ver que tem, qual que é o desafio desse bloco de agrânea? É porque está tendo uma poluição de águas, aí, ou mais do que uma, né, talvez uma, talvez mais, e aí nós temos os elementos da paisagem, as cidades, as fábricas, mineração, termoelétrica, laticínio, metalurgia, lugares onde as pessoas moram, fazendas, e aí vocês vão ter que pensar, né, onde que pode estar acontecendo a contaminação com base, uma informação que tem aqui na tabela de vocês, da concentração do poluente em cada um desses pontos, por exemplo, tem o monitoramento em poços, em nascentes, em partes dos rios, e vocês vão ter que olhar onde que está poluído, por onde que pode estar vindo essa poluição, e tem algumas dicas que são dadas também nessa descrição dos elementos que tem no entorno do bloco de agrânea. Então, é uma atividade de investigação para vocês fazerem, vocês pensarem, tentarem localizar, né, onde que pode estar poluindo, onde que pode não estar, onde que pode estar poluído o aquífero, onde que não estaria poluído, né, e aí a ideia é vocês marcarem pelo menos, né, ou em áreas onde seria bom para furar novos poços, ou então áreas, e aí escolher dois pontos que vocês, assim, olha, eu gostar aqui, vale a pena fazer um poço, e aqui vale a pena fazer um poço, porque você vai encontrar água e essa água não vai estar poluída. Então, é o desafio para vocês fazerem. Agora, nós vamos para a nossa atividade 4, que é sobre inundações no distrito de Romali, em Mianmar. Mianmar é, antigamente, é chamado de Burma, né, também, Irmânia, e é um país que fica entre a Índia, a China e a Tailândia, né, fica entre o Sul e o Sudeste da Ásia, e nós vamos conversar um pouquinho sobre uma inundação que aconteceu lá. Então, antes disso, é importante repassar alguns conceitos com vocês sobre propriedade dos temas que nós vimos na primeira aula do nosso curso sobre geossistemas e geodiversidade. Então, só para relembrar para vocês, vulnerabilidade é o grau de suscetibilidade a sofrer danos frente ao impacto. Então, por exemplo, você tem o mesmo impacto, por exemplo, uma partida de automóvel, quer dizer, quem que é mais fraco e vai sofrer mais é mais vulnerável. Quem consegue suportar o impacto sem sofrer dano, aí é menos vulnerável, certo? A outra, outro conceito é de resiliência, que seria essa capacidade de recuperar do impacto, retornando para o estado anterior. Então, às vezes, até você sofrer um dano, pode ser até grande, mas logo depois que acontece o dano, você tem essa capacidade de recuperar e de retornar, né, de sarar, né, de voltar o que você tinha antes com facilidade, com rapidez. E tem também a capacidade de adaptação, que é quando você está acostumado a viver em um certo contexto e, de repente, esse contexto muda e não retorna ao anterior, né, as características dos sistemas mudam, se você consegue se adaptar a essa nova maneira e continuar vivendo uma vida estável, ou seja, o seu sistema, ele consegue se manter estável em equilíbrio nesse novo contexto. E aí, né, como o contexto vai se mantendo, aí você está adaptado para quando, né, tiver certos padrões que ocorrem, né, de certo e de certo tempo, por exemplo, você já está preparado para isso. Nosso último conceito é o de risco, que em alguns autores colocam como a probabilidade de ocorrência versus a magnitude do impacto. Então, quanto maior a probabilidade de acontecer, maior o risco. E quanto maior o impacto, também maior o risco. Então, por exemplo, se tem uma magnitude de tamanho 5 e uma probabilidade de ocorrência de 50%, então seria um risco de 2,5. Agora, se for uma probabilidade de 10% e uma magnitude de impacto de 10% do tamanho do risco, então 10% de 10% vai dar 1. Então o nosso risco vai ser 1, então vai ser menor, entendeu? Então é um jogo entre esses dois tamanhos, a probabilidade e a magnitude. E alguns autores colocam um terceiro item para multiplicar pelo risco, que é a vulnerabilidade. Então, tudo bem que a gente tenha um impacto de tamanho 10, mas eu sou forte, eu consigo sofrer só 5 desse 10, né, por exemplo. Então, a vulnerabilidade, ela ajuda a diminuir o risco também. Se você é forte o suficiente para aguentar o impacto, então você corre menos risco também. Ele diminui, né, o tanto que esse impacto vai causar dano em você. Então, assim, a magnitude versus a probabilidade seria o dano que você receberia se acontecesse. E a probabilidade é porque nem sempre vai acontecer. Às vezes vai acontecer um ano, não vai acontecer no outro. Às vezes nunca vai acontecer, vai demorar 10 anos para acontecer. Então, é mais ou menos, o jogo entre esses três fatores é o risco, certo? Então, vamos para o nosso estudo de caso. Então, em setembro de 2015, teve um ciclone que foi depilhado de Komen lá em Mianá e ele gerou muita chuva, né, que ficou muitos dias, quase meses, né, para falar a verdade, chovendo, 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 chovendo. Foi de julho a setembro de 2015, chovendo sem parar. Foi uma cheia, com um tempo médio de retorno de 25 anos, daquela, assim, que só ocorre quase que praticamente a cada 25 anos. E Mianá tem um sistema de alerta de inundações, porque eles já sofreram inundações no passado, então eles fizeram esse sistema, mas que ele conseguiu prever. E achei com algumas horas de antecedência, falar para o pessoal, assim, lá em Romalim, né, assim, gente, ó, o rio está vindo com a água com toda a força. Toma cuidado, se prepara aí que a água está vindo. Só que o que acontece? Mais da metade da população vive lá, não tem eletricidade. Então, dificulta, assim, como que eles vão olhar? É na televisão? É no rádio? É no... Eles não têm como onde ligar os aparelhos eletrônicos. Então, eles não... Muita gente não ouviu, né, o alerta a tempo, e aí foi pego de surpresa, não conseguiu se preparar para a inundação que estava vindo. Então, essa é uma foto do que aconteceu, né, a cidade, a cidade, ela, tanto de um lado do rio, esse lado de cá, a cidade e o lado de cá, e aí foi tudo coberto de água, né, na margem dos rios. A população, ela se refugiou nos templos, porque normalmente eles têm essa tradição de construir os templos nas áreas mais altas do relevo. E, então, quando teve essa inundação, muita gente, né, pegou suas coisas e foi correndo lá para os templos, onde tem umas áreas cobertas, onde eles puderam, né, se abrigar, pelo menos enquanto estava passando a chuva, e, né, às vezes receber alguma assistência, que fosse possível, né, eles receberem. E, no caso, as moradias tradicionais, elas não sofreram dano com essa inundação, porque, por exemplo, tanto as pessoas que moram em Palafita, das comunidades tradicionais ribeirinhas, quanto as que moram em casas flutuantes, né, como a gente tem essa da Etika, elas não sofreram dano. Essa aqui tem até um painelzinho solar, né, na casa. Então, o rio sobe, mas a casa flutua junto com o rio. Então, o rio sobe, mas não chega na altitude da Palafita, porque eles já sabem, né, que de tanto em tanto tempo, o rio sobe até uma certa etapa. Então, eles conseguiram se controlar. Eles já constroem a casa sabendo disso. Teve um problema que o que aconteceu, a chuva e a cheia do rio, elas bloquearam todos os acessos ao distrito de Romalim. Então, as estradas todas inundaram, não tinha como chegar mais de carro, de ônibus no distrito, por muitas semanas. E também, o mesmo transporte fluvial, que ele é tradicional, que o pessoal usa, né, por barco, lá, eles não... não era possível mais, porque a vazão no rio era tão forte que ficava perigoso andar de barco também. Então, isso impedia a chegada de alimentos na cidade. O pessoal não tinha como receber alimento. E aí, foi passando semanas, 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 e foi acabando os alimentos que as pessoas tinham. Então, a população, praticamente todo mundo foi para a beira do rio para pescar. Cair em água, o pessoal ia lá com as redes, tem aí a foto aí, né, para vocês verem como. E aí, eles iam lá com as redes para ir pescando, e aí, segurando, né, o desalimpo alimento para sua subsistência durante esse período. só que teve alguns outros problemas também. Então, um é que a cheia, ela cobriu a maior parte dos postos de abastecimento de água. Então, eu quero que puxasse a água subterrânea, porque a água do rio, ela tem muita matéria orgânica, muita bactéria, então é melhor, né, para a população achar mais seguro pegar a água dos aquíferos, né, marginais aos rios, só que aí o rio inundou e cobriu. E aí, quando ele cobriu, a água do rio, que é cheia de bactéria, entrou dentro dos poços, e aí contaminou os poços com bactéria. Então, o pessoal fez até alguns testes de qualidade de água em alguns poços e viu, né, que esses poços estavam contaminados e a população tinha que beber a água, não ia passar sede. Então, eles estavam bebendo uma água contaminada com bactérias. E outra situação muito grave é que o distrito de Romalim é uma região de garimpo de ouro, garimpo artesanal mesmo, sem muita tecnologia. E aí, esse garimpo usa muito mercúrio, outros metais pesados, e aí, quando chove, a água carreia esse mercúrio, esses metais pesados, para o leito do rio principal. E, ao longo de anos, passando, 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 o leito do rio principal vai ficando cheio de metais pesados embaixo do leito, naquela areia no fundo do leito. E quando vem uma cheia tão forte igual essa que teve, a água vem tão forte que ela remexe o fundo do leito e sobe o metal pesado todo para o rio. E aí, com isso, fizeram os testes de qualidade da água do rio naquele momento de cheia e viram que estava com alto teor de mercúrio nas águas, num nível, assim, bem acima do tolerável para a saúde também, e que, inclusive, podia estar contaminando os peixes também, que as pessoas estavam comendo. A nossa atividade vai ter duas etapas. A primeira etapa é vocês usarem os conceitos de risco, vulnerabilidade e adaptação para explicar o que aconteceu durante esse período de inundação, usando essas informações que eu passei para vocês. Então, qual que é o risco, qual que é a vulnerabilidade, qual é a adaptação da população local, outros grupos diferentes da população, e para vocês explicarem, certo? E a segunda parte é vocês fazerem sugestões do que que poderia ser feito para diminuir o risco e a vulnerabilidade, no caso que essa população passou, e também para aumentar a capacidade de adaptação e a capacidade de resiliência nessa população. Então, vocês podem escrever o A, escrevam o B também, certo? Então, a nossa atividade era essa. Muito obrigado. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato. Lembrando que os materiais das quatro atividades estão na descrição do vídeo e no ambiente virtual. E nós nos vemos aí nas próximas atividades do nosso curso. Muito obrigado. Até mais para vocês. Até mais. Até mais. Obrigado.